Meus amores, tudo bom com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje, como tá escrito aí no título, é isso mesmo. Vou passar o final de semana fora. Eu, Altair, estamos indo pra casa de uns amigos, tá? E eu vou gravar tudo que eu consegui gravar pra vocês, tá bom, gente? Se não tiver música por lá, sabe que dá direito a autorais. Eu vou gravando pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar aqui o meu look, o jeitinho que eu tô saindo de casa. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa aquele like, faça um comentário. E se quiser, fica bem à vontade, vou poder compartilhar, tá bom? Meus amores, então deixa eu mostrar aqui o meu look pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu look, tá? Eu tô com essa blusa aqui porque eu tô com duas blusas, uma segunda pele. Porque em janeiro tá muito frio, gente, tá chovendo e tá muito frio. E eu também agora vou pegar trem. Então o ar-condicionado do trem é como se você estivesse dentro de um hospital. Então eu tô assim, olha, é bem larga a manga. Tô com a calça jeans e tô de busca. Isso vai poder esquentar, gente, porque tá muito frio. Então vamos bora lá, porque agora eu vou pegar uma van e soltar em Santa Cruz, pegar um trem pra poder me encontrar com a outra aí. Porque ele tá trabalhando e do trabalho que a gente vai pra lá. Então é isso, vamos bora lá, gente, que eu tô falando atrasada. Caso eu tô falando atrasada, eu tô falando atrasada. Aqui, olha, eu tô com 54 anos. Feito uma suncroit Science, parte de nós, só trabalhando pra gente. Então é isso, vamos bora lá, gente? Mãe, 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 não bora lá, não bora lá. Eita, meu Deus, que garota bonita, meu Deus, que garota bonita. Ai, que garota bonita. Ai, que bonita, meu Deus. Ai, que bonita, muito bonita. Perola, ai, que linda essa garota. Ai, que linda essa garota. Olha aqui, papai. Que bonita, Perola. Não é filhão, mano? Gente, olha eu e o marido aqui, ó. A gente veio visitar os nossos amigos, aí eles colocaram a gente na cozinha. Altair tá fazendo... É moela, né, amor? Altair tá fazendo moela e eu tô fazendo pé de galinha, porque aqui é um bar. Aí saiu Altair aqui, ó, na cozinha. Aí eu vou virar a câmera aqui já já pra mostrar pra vocês. Meu pé de galinha tá uma delícia, hein? Eu já cometei o pautinho, né, amor? E o Altair tá fazendo moela, aí quando tiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Também tem mocotó, tem tudo aqui. E eu, Altair, a gente tá se divertindo aqui na cozinha. Olha, gente, aqui a fumaça, não tá dando pra ver, ó. Aqui tá saindo um pé de galinha, um panelão, que aqui é o fogão industrial. Aqui a gente tá fazendo as porções, que já tem mocotó pronto. Aí, aqui, ó, cada leiteirinha aqui é a porção de mocotó, que tá uma delícia, por sinal. E aqui na panela de direção, o Altair tá fazendo o... Mas é o nome mesmo, eu acho que aqui... Ah, tá, moela. Então, tamo aqui, ó. Gente, é tão cheiroso, tá com os dentes, não tem noção que não tá cheiroso aqui. Gente, olha essa visão. Que lugar lindo. Aí, nós estamos no terceiro andar da casa dos nossos amigos. E essa visão, assim, ó, é do bairro de Anchieta. Ah, dá pra ver o Cristo. Aí, amanhã de manhã, eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês o Cristo. Mas que visão linda. Olha a visão daqui, gente. Toda linda. Ontem eu gravei de noite e tava... Tava lá no terceiro andar, agora eu tô aqui no segundo andar. Olha que lindo. Dá pra ver o Cristo. Bem nessa direção aqui, ó. Mas é muito longe pelo celular, não vai dar pra ver. Ó, bem aqui, ó, naquele morro lá. Lá embaixo, dá pra ver o Cristo daqui. Tá saindo um solzinho. Ai, acabei de acordar agora. Estava dormindo, dormi muito. Oi, gente. Olha, gente. Depois que eu gravei pra vocês, eu já tô aqui em casa. Acho que já tem três dias que eu tô aqui em casa, tá? Eu gravei um pouquinho lá como é que foi meu final de semana. Mas também não gravei muito, gente. Porque aí, depois eu parei pra pensar e falei assim, ah, deixa eu curtir um pouquinho. Senão eu vou ficar gravando, gravando e eu vou acabar não curtindo. Mas meu final de semana foi bem maravilhoso. Já estamos aqui no corre-corre do dia-a-dia, vida normal, né? Pés no chão e eu vou pra luta. Gente, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês que nasceu. Olha, eu tô desesperada. Porque foram oitos, oito, oitos cachorrinhos que nasceram da Nutella. São as coisinhas mais lindas do mundo, gente. Mas eu não vou ficar com nenhum deles. Porque eu não tenho espaço pra isso aqui em casa, tá? Como eles nasceram, foi ontem de ontem. O que eu vou fazer? Eu vou esperar eles crescerem mais um pouquinho. E já vou começar a postar no WhatsApp, foto deles no WhatsApp. Pra ver se alguém aqui perto de casa vai querer. Alguns amigos meus aqui vai querer. E se não quiser, se eles não querem... Ô, meu Deus, qual é a palavra certa? E se ninguém querer por aqui por perto, tem um local lá em Campo Grande, perto do trabalho do Otair, que eles aceitam os cachorrinhos pra fazer doação por lá, tá bom? Então, é isso, gente. Ai, eu tô assim, desesperada, porque são muitas criancinhas. Eu vou lá fora pra poder mostrar pra vocês, gente. São as coisas mais lindas do mundo. Olha, gente, as coisinhas mais lindas do mundo. Assim, minha petinha, mamãe... Esse aqui tá ciumento. O boquinha tá muito ciumento. O boquinha não tá deixando chegar perto direito. Né, meu filho? Deixa a mamãe gravar o esquinha assim, ó. Gente, olha, coisa mais linda. Olha. Olha, gente, como é que eles vieram. Tudo parecendo com o Fred. É que eles são tudo filhos do... A Nutella... Os meus cachorros... São filhos do Fred. Esses aqui agora são os avós... Não, os avós não, gente. Os netos do Fred. Ai, boquinha não tá deixando eu chegar perto, gente. Olha, gente, as coisas mais lindas, né? Minha filha de mamãe linda. Olha, olha como é que eles são lindos. Tô fazendo força aqui com o boquinha pra eu poder conseguir segurar, pra eu poder gravar. Peraí, filho. Olha, gente. Olha esse aqui. Meu filho, olha o seu pezinho, a cara do Cadu. Olha, gente, como é que eles são lindos. Eles são muito lindos. Muito, muito lindos. E o boquinha, ó. O boquinha tá cheio de ciúme. Sai, Théo. Olha, ele chega pra tapar em cima. Ele não quer deixar a Nenha e a Vitória chegar perto. É um sacrifício. Porque ele não quer que a gente fique perto dos filhinhos dele. Meu filho, você vai machucar o neném. Não, meu Deus do céu. Então, gente, são oito, são oito criancinhas, né, que a gente não tem condições de ficar porque, ó o corredor, o espaço, que já tem pra três cachorros, né? Mas o que que eu vou fazer? É, assim que a Nutella, eu vou dar mais ou menos assim um mês, um mês e pouquinho, pra Nutella dar bastante mamazinho pra eles. pra eles ficarem bem fortinhos. Aí eu vou começar a doar. Já tem gente que tá até querendo. Aí eu vou começar a doar. Aí se sobrar alguns, a Altair vai levar lá pra Campo Grande pra poder... Tem uma feira lá, uma feira que fala o nome, esqueci, pra poder levar eles pra eles poderem ser doados, tá bom, gente? Mas eu tô muito apaixonada. Eu, se eu pudesse, eu tinha um canil enorme, assim, com todos os cachorros pra poder criar assim uns 20, 30 cachorros, gente. Eu amo cachorro. Mas, infelizmente, eu não posso. Sou pobre e não tenho espaço. Então é isso, gente. Agora ela salvou. Tô indo lá na minha mãe agora um pouquinho. Talvez eu faça alguma coisa pra ajudar ela hoje. Se eu não fizer, eu vou amanhã. Mas eu tô indo lá na minha mãe. Então vambora, gente, porque eu tô cheio de coisas pra fazer. Apesar que hoje eu tô com um pouquinho de preguiça. Tô um pouquinho cansada, sabe? Tô andando muito cansada. Tô tendo muito refluxo. Essa noite, então, eu acordei engasgada. Meu Deus do céu pra você que eu ia morrer. Então eu tô andando com o meu corpo meio cansado, sabe? Mas é isso, gente. Então vambora lá, porque tem muita coisa pra ser feita. E vamos que vamos, vamos que vamos. Mais um dia, vamos. E não esquecendo, né? Que a gente reclama. Mas a gente sempre quer agradecer a Deus por mais um dia. Por estar vivo. E é isso. Bora. Gente. Ai, meu Deus do céu. Tô falando doida, sabia? Eu tô chegando aqui na rua da minha mãe. Na verdade, já estou aqui na rua da minha mãe. Tava vir lutando. Vocês sabem que vocês escutarem? Quasei no salão da minha amiga. Eu vou poder falar sobre a unha, né? Que ela tinha marcado que eu sou o dia de quinta. E a gente marca um francista. Eu pego, olho pro meu pé. Vou falar com o meu pé. Eu tô com o chinelo, pé de um, pé de outro. Eu tô com o chinelo da vitória. O chinelo da vitória. Só Jesus, pode deixar aberto. Aham. O chinelo de um e meu. Cheguei aqui na minha mãe, gente. Daqui a pouco eu falo pra vocês, só vou mostrar meu pé. Já tô jogada aqui, ó. No meu sofá, já tô em casa. Tô com uma roupinha aqui, ó. Eu vou dobrar agora, pra poder guardar. Acabei não gravando nada lá na minha mãe. É, mas amanhã eu vou iniciar. Outro vídeo pra vocês, tá? Um vídeo de faxina. Eu combinei com a minha mãe de ir lá pra amanhã. Minha mãe tem médico. Aí eu combinei com ela de ir lá fazer a faxina na cozinha dela. Aí eu vou gravar tudo pra vocês. Aí eu tava aqui agora. Tendo que dobrar essa roupa aqui que eu tirei da corda. Já coloquei outras roupas na corda. A corda já tá cheia de roupa. Roupa escura. Aí eu tava vendo que eu não... Não fiz o final do vídeo, né? Então eu vim aqui poder mostrar pra vocês. E me despedir de vocês, né? Aí deixa eu mostrar aqui. Olha quanta roupa que eu já botei na corda, gente. Olha ali. É porque daqui não dá pra ver, né? Mas a corda tá lotada. Agora eu vou dobrar essas roupinhas aqui. Eu tô vendo televisão. Eu tô aqui em casa já. Agora já tem um jota pronta, graças a Deus. Aí amanhã eu vou passar o dia todo na minha mãe fazendo uma faxina lá pra ela, na cozinha dela. Então é isso. Então eu vou me despedindo de vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo maluco. Mas é um vídeo um pouquinho do meu final de semana, do meu meio de semana. É só gravando mesmo a minha vida, a minha rotina, tá bom, meus amores? Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos que eu for gravando, tá bom? Beijo. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. E tchau, gente.